E eu tô aqui muito feliz pra anunciar a nossa live. A nossa live está marcada para o dia 24 desse mês, julho, um sábado a partir das 4 da tarde, 16 horas, vai ser no nosso canal TV Chico Cobra d'Água no YouTube. Já estamos batendo aí os 20 mil inscritos, quero que você se inscreva, procura TV Chico Cobra d'Água e no dia 24 a gente vai se encontrar. E eu montei uma grade muito bacana com artistas maravilhosos, amigos, dando oportunidade aos nossos músicos, aos nossos cantores. Na nossa live vai ter o Fernandes do Bonde do Brasil, vai ter Flávio Pisada Quente, vai ter Gabriel Pedrosa, que é um forrozeirozão da Paraíba, de São José de Piranhas. Vai ter do Rio Grande do Norte, meu amigo Anísio Júnior, o Vaqueiro Rei, que despeça comentários, é muito bom. Vai ter a cantora, a Débora Lee, que é a cantora da banda Cavalo de Pau, ela que tá seguindo aí uma carreira solo, continua participando dos eventos da banda Cavalo de Pau, tipo lives, e ela vai estar com a gente cantando muito forró das antigas, Débora Lee, tá certo? Vai ter o Flavinho Pisada Quente, que é um show. Também quem vai estar com a gente é Johnson Souza, que é ex-bonde do Brasil, nosso amigo, nosso irmão. Diretamente do Ceará, um dos forrozeiros mais quentes da região do Vale do Jaguaribe, meu amigo Paulo Júnior vai estar com a gente. O véi chegou! Quem vai estar lá apresentando o seu trabalho, cantando e botando quente, é meu amigo Felipe Rodrigues, é da região metropolitana de João Pessoa. A galera vai conhecer do nosso canal Felipe Rodrigues. E o show do meu cantor, o Vévé Gonzaga, vai ser muito top. E vai ter outras participações na nossa live, dia 24 de julho, no nosso canal TV Chique Cobra d'Água. Vai agora aí no nosso feed, comenta lá, galera, dá esse feedback pra gente, beleza? Vai lá agora, corra no feed e comenta lá, tá aí a nossa live, cheia de participações. E agradecer a você que é inscrito no nosso canal TV Chique Cobra d'Água. Se não se inscreveu, vai lá, se inscreve, dá um likezão pra gente e tamo junto aí. E agradecer as empresas, os amigos, os comerciantes que estão apoiando a nossa live. Qualquer coisa, você que quiser ser o nosso patrocinador da nossa live, é só chamar aí no direct ou então vai no nosso WhatsApp, é fácil encontrar a gente. E eu quero só agradecer a Deus, desejar a todos um bom final de semana, que tudo ocorra muito bem e tamo junto. Já confirmada a nossa live, 24 de julho, no canal TV Chique Cobra d'Água. Vai no feed, comenta e vejam as atrações. Tamo junto, galera. Fiquem com Deus. Vem aí a live, forrozão do Chico Cobra d'Água. Será dia 24 de julho, um sábado a partir das 16 horas. A transmissão será pelo canal do YouTube TV Chico Cobra d'Água. Contando com várias participações. Fernandes Bondi do Brasil, Flávio Pinsada Quente, Paulo Júnior, o véi chegou. Débora Lee, ex-cavalo de pau, Johnson Souza, Felipe Rodrigues, Gabriel Pedrosa, Anísio Júnior, Vévé Gonzaga e outras grandes participações. Contamos com você. Espalhe e se inscreva agora mesmo no canal do YouTube TV Chico Cobra d'Água. Ative as notificações e curta a live. Ah, e não é só uma live, não. É uma festa. Seja nosso patrocinador. Informações 859-9955-1717. Ah!